Eles vão mudar a nossa vida. Meninos, despachem-se. Massa Fresca. A tua nova série já chegou. E o nome está meu! Foi Maria que vos salvou. O que tu sabes sobre ela, Salvador? Que é gira todos os dias. Chegaram os Dama! Eu gostava de chamar ao palco a Maria. Onde é que anda a Maria? Maria Estouro. Eles são demais. Massa Fresca. A vida tem mais sabor.